Olá amantes da velocidade, hoje vamos curtir a terceira etapa do campeonato gaúcho da Copa Classic. Categoria que está pegando fogo, está aí o pole position, Leonardo Passarinho Flores e quem larga ao lado dele com o Fiat 40 é o Thiago Chalver. Primeira fila do grid de largada, dois carros da força livre da Copa Classic. A gauchada já preparando o churrasco, volta de apresentação e aquecimento, Passarinho Flores foi o pole position, 1 minuto e 22 segundos com 101 milésimos. Conseguiu colocar quase um segundo e meio aí no segundo tempo. Acompanhamos aí a volta de apresentação e aquecimento, a largada da Copa Classic é lançada, ou seja, com os carros em movimento. Bandeira verde todo mundo agora sim, de pé no porão começa a primeira bateria. Leonardo Flores olha, já pula na ponta o Thiago Chalver, o ômega com o Gilberto Carlassara aparece por dentro. Olha a frenagem do Gilberto Carlassara, olha que segurar uma tonelada no final da reta de Guaporé não foi fácil. Deve ter ficado enorme a traseira do Thiago Chalver na frente do Carlassara e ele assume a segunda colocação. Passarinho é terceiro, Gilberto Lopes é o quarto colocado e todo mundo embolado na curva 2 do circuito serrano de Guaporé. Bicho pegando nesta terceira etapa, vamos para um replay de carona aqui com o Clayton Krauss. Olha, ele passou voando aqui o Chevette número 5, é o Chevette Carlinhos de Adrade pilotado pelo Gilmar Carlassara. E aqui aparece um pedacinho do Fusca branco, olha a metida do Silvano Brock, o Fusca 18, olha a briga dos Fucca. Tô vendo de camarote, Daniel Oliveira no 9, Moacir Figueira no 8, atrás o Moacir e o Silvano Brock, que agora opta por outra linha, eles vêm para a curva 2, olha a briga, essa briga em Guaporé. Vocês se preparem, afiverem um cinto de segurança, porque a gente vai curtir muito nesse programa. O Clayton Krauss vai tentando escapar, opa, passou de viagem pelo Vinetton Zambon. O Vinetton Zambon foi atingido logo após a largada, o carro ficou avariado e ele acabou ficando fora da etapa, hein? Praticamente não andou o Vinetton Zambon. Andava, estava muito bem posicionado para essa primeira bateria, mas infelizmente acabou fora da prova. Então é o carro 74, a dupla aí, Luiz Gustavo Fonseca e Daniel Hortz-Ubner. E a gente curtiu aí a entrada do Vinetton Zambon. Olha aqui a turma da classe C, está ali o Darcy Rec, seguida aqui a turma dos Fuccas, Silvano Brock vem na ponta, entre os Fuccas, Moacir Figueira, Daniel Oliveira e o Paulo César Tell. Os quatro na mesma imagem. Um bloco e eles andaram assim o final de semana inteiro. Olha o Moacir para cima do Silvano Brock, aqui o Max Cassalha, o quinto Fucca tentando chegar no grupo, brigando ali com o escorte do César Bicaviana. Carro que ele divide com o senhor Sérgio Rocha. A turma da Copa Classic. Os guris de Daytona, é verdade. É, César Bicaviana, Sérgio Rocha, o doutor Paulo Fontes foram os nossos representantes. O Lacombe, Beto Lacombe. Olha, que time de primeira categoria. Eu não tinha prestado homenagem para vocês aí, pública. Então, está aí as considerações, velho perno, meus respeitos. Eu sei que meus e de todos os amantes da velocidade. Valeu, e o ano que vem, Daytona, se prepare que vocês, se Deus quiser, vão voltar. Olha que briga aqui, hein? Leonardo Flores e Thiago Schader. Briga quente, dois carros da Força Livre e mandando ver. Vamos embarcar, vamos embarcar, embarca aí, Thiago Schader. Dá uma carona para a gente, vamos para a curva do túnel. Olha que loucura. A gente entra dentro da corrida. Contorno do túnel. Que barato. Olha a tensão, olha a brincadeira que está o Thiago Schader, velho. Sentadinho no banco traseiro do passarinho. Literalmente banco traseiro. Contorno do radiador. Aqui é quinta marcha e pé travado no assoalho. Enchendo o cano. Aqui sim, nesse ponto, frenagem, redução. Primeira perna do oeste. A gente acelerando a Iguaporé. Contorno de esquerda. A segunda perna é de direita. Como tem perna nesse lugar? Agora a terceira é de esquerda. A curva da vitória, como é conhecido no circuito internacional de Iguaporé. É a curva que antecede essa extensa, essa longa reta. Uma parte em subida. Incompensação, mais da metade dela é descendo. Gilberto Carlaçara, terceiro. E o Gerson Lopes em quarto. Agora aqui, olha que briga bonita também. Pela terceira e quarta colocações. São carros da Força Livre. O calor que está tomando o Gilberto Carlaçara. Sentadinho no banco traseiro dele. O Gerson Lopes. Aqui, Cleiton Krause. Brigando com o Rogério Assunção. Olha aí, dois vencedores de bateria em Santa Cruz do Sul, hein? Dois vencedores de bateria. O Cleiton Krause ganhou uma. E ao seu lado, o Rogério Assunção ganhou outra. O Rogério Assunção vai dividir o gol 45 com o cabeludo Anderson Baggio. Briga boa aqui, hein, Marcos Mosqueta. Esse meu comentarista é genial, viu, pessoal? É um comentarista anônimo. Aqui, Darcy Reck, Gilmar Carlaçara, Cleiton Krause e o Rogério Assunção. Pegamos uma imagem externa agora. Atrás, o coro comendo entre os Fuscas. Silvano Brock, Daniel Oliveira, Moacir Figueira e Paulo César Tell. Lembrando que o Daniel Oliveira vai dividir o carro 9 com o Rodrigo Suki. Olha só, olha só, olha só. Olha o que o Thiago Schadner fez. Olha o que o Thiago Schadner fez. Ele, literalmente, abriu um novo espaço de tomada de curva aqui no final da reta em Guaporé. E olha só, vamos ver de dentro do carro. Olha o que fica grande a fusquetinha do Fabiano Regina. De repente ficou grande a fusqueta. Não tinha outra alternativa. Mas o que me impressiona é que o Thiago fez a tomada de curva na grama e fez a curva perfeita. E o que é mais impressionante? Assume a liderança da prova. Thiago Schadner, o velho perna, virou teu fã nesse momento. Não é mole, velho. O cara, para fazer uma manobra dessa, tem que ser bom pra caramba. É, o presidente da água tá procurando o Thiago Schadner pra apagar a plaquinha lá. É, que barbaridade, que manobra. Valeu, que imagem sensacional. Captada pela experiente equipe chefiada pelo Marcos Moschetto. Não é à toa que a gente trabalha há mais de 20 anos com corrido. A gente bota vocês dentro do carro e mostra aquilo que nem o locutor vê em dia de corrido. Olha esse bloco aqui, o Gilmar Carlassara, na cola dele o Fiat com o Clayton Krause. Do lado do Clayton, o Darcy Reck e pressionando todo mundo o Rogério Assunção. Briga sensacional, finalzinho de reto. E o chevette do Gilmar Carlassara chega na ponta. É impressionante. Os dois irmãos, hein, Gilberto e Gilmar Carlassara. Esses Carlassara não são mole, não. Vieram pra abrilhantar ainda mais essa categoria. Aliás, falar nisso, a Copa Classic já, há algumas temporadas, tem se tornado uma categoria extremamente atraente. Olha o que tá acontecendo. Tiago Chadder e Passarinho chegam num grupo que tá brigando. O Paulo César até tirou o Fuca dele do caminho. Mas olha que dificuldade. Porque a briga ali tá quente entre eles. Se tu facilitar, olha a bandeira azul comendo. Mas não tem moleza não, hein. O Chadder consegue furar. O Passarinho vem com ele. O Daniel Oliveira, o Moacir Figueira e o Silvano Brock tiraram os carros do caminho. Tiraram literalmente os carros do caminho. Mas tiveram que ter muita atenção. Porque senão tu dança. Tu vai permitir a ultrapassagem do líder, do vice-líder e acaba perdendo a tua posição. Continua normal a briga entre os Fuscas. Aqui Gerson Lopes. Não desiste da perseguição. E em cima do Ômega, de Gilberto Carlassara. Olha, muita emoção praticamente em todos os pelotões da Clássica. Agora o Daniel protege. E o que eu ia falar? O Daniel Oliveira divide o carro com o Rodrigo de Mário. Rodrigo Sucato, Sucatinha. Os dois são os preparadores do carro 18. Então vocês... Opa, opa, opa. Tô falando em jogo de equipe. E o Moacir Figueira e o Daniel acabaram se encostando. O Daniel deu uma forçadinha que entrou por dentro. O carro desgarra. Embora o choque entre eles não tenha sido... O Daniel tá tentando trazer o carro pra dentro. O Moacir Figueira aqui não perde espaço. Esse homem, onde vê o espaço, ele bota o carro. Continua tudo normal. Aqui o Bica Viana. Quem anda com ele? Fernando Brocchi no Bianco. E um pouquinho mais atrás o Fusca, do barbudo Max Cassalha. Acabou perdendo o trem entre os Fuscas, o Max Cassalha. Bela prova essa primeira bateria. Vai abandonando o Thiago Chadler. Abandona o Fiat 40, mas deu um show. Grande Thiago, valeu a tua câmera on board. Obrigado por ter trazido até aqui os nossos estúdios. Fora da prova, Gilberto Carlaçara. Passarinho agora domina mais tranquilo. Leonardo Flores. Não tem mais pressão nenhuma, Leonardo Flores. Bem tranquilo, hein? Recebe a quadriculada preta e branca. Bela vitória do Leonardo Flores. Gerson Lopes em segundo. Clayton Krause em terceiro. O Darcy Reck em quarto. E em quinto, o Chevette número 5, do Gilmar Carlaçara. Comemora Leonardo Passarinho Flores. Nós já vamos direto para a segunda bateria. Na primeira fila, Leonardo Flores e Gerson Lopes autoriza. Ali o pano verde. Como o piloto gosta de ver a bandeira verde. Ali acho que a bandeira que o piloto mais gosta de ver. Olha o Chevette do Gilmar. Botou a cara. Botou bem por dentro. Passarinho na ponta. Gerson Lopes com ele. Carla Sar é terceiro. Clayton Krause briga agora com o gol 19 com o Juliano Tasqueto. No gol 45 vem Anderson Baggio. Como é bom a gente gravar a prova na semana que sucede a corrida. Na mesma semana. A corridinha está na cabeça. Olha, já voltou o Fiat 40 agora com o Josimar Ribeiro. Mas pelo jeito volta com muita vontade. Esse carro anda muito. E um detalhe. Foi visto no box do Fiat 40. Aliás, trabalhou ali com a equipe do Fiat 40. Do Tiago Chadler e do Josimar Ribeiro. Um dos maiores preparadores do nosso automobilismo. A figura de uma competência excepcional. Um grande campeão dentro do box. O Pereirinha está de volta, pessoal. Não é à toa que o Fiat 40 do Chadler e do Josimar Ribeiro está brilhando nessa terceira etapa. Valeu o retorno dessa grande figura. Esse grande talento. Essa figura querida que é o preparador. O Pereirinha. Valeu, Pereirinha. Vamos para a corrida. E o carro do Pereirinha já está ali. Largou lá das últimas colocações. Certamente o Passarinho procura no espelho retrovisor. Sabe que é um adversário que vai chegar nele. Gerson Lopes é segundo. O Carlos Lassara. O Gilmar é o terceiro. O Carlos Lassara já é quarto. O Fiat 40 agora com o Josimar Ribeiro. E nos Fuscas o Coro Comendo. Agora na ponta o Moacir Figueira. É impressionante esse homem. A turma pode vir de três, quatro para cima dele. Que mesmo assim vão comer uma casca grossa. O piloto de Santa Maria. Um dos maiores campeões da Copa Fusca. O velho perna é fã dele. Vocês sabem disso. Aliás, o velho perna é fã de todo bom piloto. Principalmente quando o cara é um campeão. Um grande campeão. Aí eu admiro muito mesmo. E o velho não é mole não, hein. Está enfrentando ali na mesma equipe três pilotos. Contra ele, né. O Rodrigo de Mare. O Daniel Oliveira e o Silvano Broc. Aí vem eles. Na ponta agora vem o Rodrigo de Mare no Fusca 9. Moacir Figueira é segundo dentre os Fucca. Olha quem se mete no meio da briga. O Bianco com o Fernando Broc e o Escorte 48 com o Sérgio Rocha. No meio do fogo cruzado. Freiton Krause pressionando ao Juliano Tasqueto. Depois o Fucca do Sucata. O Bianco do Fernando Broc e o Fucca do Moacir Figueira. Olha, misturou tudo. E embaralharam as cartas nesta segunda bateria. E o Fernando Broc vai para cima. Não quer saber. Não quer saber de conversa. Olha, se meteu em tempo quente o Broc ali, hein. Na ponta o Fiat. É impressionante o que anda esse carrinho. Um duelo sensacional. A gente curtiu aqui em Guaporé. Olha de reta. Olha de reta. É cano cheio. Passarinho procura a parte interna. E sempre há aquela dúvida. O Leonardo Flores é um piloto muito amusado. Às vezes ele deixa a sua própria equipe. Seu mecânico. Seu preparador. Deixa de cabelo em pé. Porque a gente nunca sabe quando o passarinho está temperando ou não. Ele tinha boa vantagem sobre o Ribeiro. Eles já duelaram muito na primeira bateria. Até o abandono do Fiat 40. Então fica aquela dúvida no ar. Uns dizem. Ah, o passarinho tirou o pé. Vai dar uma medida no adversário. Pode até ser. Entendeu? Mas pode não ser não. E a gente nunca sabe. Esse cara é realmente um grande mistério. É uma das grandes curtições dessa categoria. Olha o novato. Marcelo Albuquerque. Fuscão preto na categoria. E não demora muito. Vai chegar os líderes em cima dele. Está aí Leonardo Flores e Josimar Ribeiro. Fora da prova Sérgio Rocha. Fora da prova Sérgio Rocha. Nosso piloto de Daytona não levou a melhor sorte. E teve que chamar. Teve que entrar o safety car. Resgate aí do Sérgio Rocha. Acabou ficando uma posição difícil. Perigosa. E a direção de prova teve que interceder com o safety car. Que tu viu no cantinho do vídeo ali. Já entrando para a boxe. Lembrando que o safety car gentilmente cedido aí pela equipe da Abro Lubrificantes. Bandeira verde de novo. Ribeiro e Passarinho. Depois aparece o Juliano Tasqueto. Mas o couro vem comendo. O couro comendo nessa terceira etapa do gaúcho na Copa do Assí. Olha a Fusca. Sucatinha na ponta entre os Fucas. Boacir Figueira em cima dele. Silvano Brock é o terceiro. Vem para a curva dois. Descontorno feito em terceira marcha. Mais um Fusquinha aqui. O 77. Do Fabiano Reginato. E chegando a turma de ponta. Ali vai. O Voyage Meia Dúzia do Sérgio Lopes. Que na relargada acabou ficando. Acabou ficando entre as últimas colocações na relargada. Não que ele venha entre os últimos na classificação. Mas no reagrupamento. Ele largou lá atrás do safety car. Aqui na ponta. Ribeiro. E Passarinho Flores. E o Passarinho é especialista nessa parte externa. Olha só. Fica ligado. Olha só. Fica ligado. Ele tem esse Fucinha na mão. Vamos ver a saída. Vem para a curva dois. Opa! Se foi embora o Josimar Ribeiro. Acaba se complicando o Ribeiro. O Passarinho não ia nem concluir essa ultrapassagem. Não havia conseguido concluir. Quem se deu mal foi o Josimar Ribeiro. Que acabou. Ainda bem que consertou o carro. Mas quase foi para fora. Abandono do cabeludo ali do Anderson Baggio. Última volta. Bandeira quadriculada preta e branca. Esperando aí. Vem eles na vitória. Olha, briga até o final. Leonardo Flores com o Fusca 55. Punho esquerdo erguido. Recebe a bandeira quadriculada preta e branca. Foi, foi, foi. Abraço com a vitória, Passarinho. Aí o pódio da Copa Fusca. Não adianta a concorrência. Negrau mais alto do pódio para Moacir Figueira. Classe B da Copa Clássico. Cabeludo. Clayton Krause vence. Olha a gurizada ali, hein? Na Classe C, o Gilmar Carlaçara com o Chevette Réplica Carlinho de Andrade. Parabéns, Gilmar. Obrigado pelo teu carinho. E na Força Livre, não teve para ninguém. Leonardo Passarinho Flores Fatura. A terceira etapa do Campeonato Gaúcho da Copa Clássico. E a GT3 Gaúcha. Mais uma vez, a gente agradece o carinho, a audiência, a curtição que eu sei que vocês têm quando curtem aqui o esporte da velocidade. Até a próxima em Tarumã, se Deus quiser. E fiquem com Deus. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.